É um reconhecimento, inclusive do eu que cometeu, é importante que a gente olhe para a frente e que junto a gente possa unir o 13 novamente e trabalhar para que o 13 saia da situação de dificuldade que se encontra hoje. O planejamento para o próximo ano é estabelecer metas, unir o máximo 13 e as pessoas que historicamente ajudaram o 13 para que com isso, e eu tenho certeza disso, o 13 vai sair muito mais forte que todo esse processo. O momento é difícil, mas eu tenho certeza, com esforço de todos, com muita dedicação, com planejamento, com transparência e com metas claramente estabelecidas, a gente vai chegar dentro do nosso objetivo, que é levar o 13 a novas conquistas e naturalmente tornar-se novamente o time de maior expressão no futebol do Paraíba.